Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E a gente pegou a estrada com um comboio só de carros antigos. Vamos fazer um passeio muito bacana. Vamos ver como foi isso. Oferecimento Acácia Autopeças. Ponteiras Rodrigues, Guedes e Miranda. E é isso mesmo. A gente chegou cedo numa manhã de domingo no quilômetro 34 da rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo. Por lá já tinha a galera esperando a gente com o Chevette, o Golzinho Quadrado. A gente foi com esse Fusquinha Beige Nilo 1968 com o farol tremendão. Tá lindo esse carro. E tinha lá Fusca Amarelo, tinha Fusca Beige, o pessoal já com toda a família. E a gente conversando, batendo papo com todo mundo. Golzinho Quadrado, Paraty. Coisa linda, coisa fina. Muito gostoso fazer esse tipo de passeio. Já começa aí a resenha ali, como eu disse pra vocês. Tem Fusca Ratoeira, tem Corcel Placa Preta. E a variedade de carros aumenta a cada edição que a gente faz desse passeio. E a gente tá conseguindo aglutinar todo mundo pra fazer esses passeios que são muito legais. E a gente tava indo rumo ao Galeria Shopping, lá na cidade de Campinas. Onde tava acontecendo um super encontro de carros antigos com todo mundo da região e também de outros lugares do estado indo pra lá. Então, bora pegar a estrada porque o encontro já deve tá começando por lá. E a gente tá conseguindo aglutinar todo mundo da região e também de outros lugares da região e também de outros lugares do estado indo pra lá. E a gente tá conseguindo aglutinar todo mundo da região e também de outros lugares do estado indo pra lá. E a gente tá conseguindo aglutinar todo mundo da região. Pouco mais de uma hora de viagem, chegamos ao Galeria Shopping. Pouco mais de uma hora de viagem, chegamos ao Galeria Shopping. Pessoal chegou cedo, chegou animado pra passar amanhã de domingo junto com a gente. E mais uma vez o que chama atenção é a variedade, tá aumentando, né? Os Fuscas ainda são maioria, claro. Mas tem picape, tem os quadrados, Passat, Brasília e vou te mostrar tudo que passou por aqui. Um dos carros que mais chamou a atenção nesse encontro no Galeria Shopping foi esse Ford 1951 Custom Conversível Motor V8. Olha que cor linda, olha esse interior que tinha originalmente três marchas trocadas aqui na coluna, né? Você já tinha visto um desse de perto? Deixa aqui nos comentários. E aí? 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 Leticia, me conta um pouquinho, que fusca que é esse? Esse aqui é o Fusca Bidu, Fusca 61, eu desde pequena aqui no DT1, em 2012, eu fui num encontro de carros antigos, meu amigo tem uma loja que reforma, né, restaura carros antigos, aí o Bidu tava lá, foi amor, é o primeiro aviso, contei todos os dinheirinhos e comprei. O Bidu, desde 2012? Faz tempo já, mais de 10 anos já. E o que você foi fazendo nele ao tempo? Ah, eu fiz mais as coisas de estética, assim, troquei os lavandinhas, troquei o frigo, arrumei o volante, mais fiz os detalhes, ainda tava pra fazer mais coisas, né, mais... A gente sabe como que é, tá vendo, 10 anos de projeto e ainda tem coisa pra fazer, é sempre assim. A Nenê gosta de andar de fusca? Ela gosta, agora eu tô em busca de uma cadeirinha daquelas antigos, eu tô lá atrás. Eu já vi como é que é, legal. Parabéns aí por gostar de fusca e ser uma menina que gosta de fusca, que a gente vê pouco, tá crescendo, mas a gente vê pouco ainda. Obrigada. Obrigado vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você achou desse evento que a gente fez aqui em Campinas? Gostou? Qual carro que você mais achou legal? Opala, Passat, Fusca? Deixa aqui nos comentários que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tem mais eventos por aí, então você fique ligado aqui no Fuscas por aí, que vai ter muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.